Pilotos da Fórmula Trunk falaram no Veloparque sobre a pressão de conseguir bons resultados este ano. Sempre tem ansiedade, sempre tá ali. E eu acho que isso, se você souber usar, até acaba sendo positivo pra você, de você ter mais precaução aí e saber montar a sua estratégia, né? Se você vai meio destemido aí, você acaba fazendo besteira, né? Então, com certeza hoje tem ainda, mas a gente usa de uma forma positiva. De uma família de pilotos como tu é, rola uma pressão familiar e rola uma pressão também de patrocínio? Não, família nem tanta, muito pelo contrário. Tem mais o apoio, né? Então, onde tem é mesmo dentro da equipe. A gente representa aí a Ford aqui na Fórmula Trunk. Tem os outros, todos os patrocinadores aí da equipe. Então, com certeza o que interessa aí no final é o resultado. Então, aquela pressão sempre existe, sempre existiu e sempre vai ter. Então, isso a gente tem que saber lidar com isso, né? Isso faz parte e não tem como escapar. Na hora da largada sempre a pressão é maior, mas é um dos momentos que eu mais gosto de todas as provas. Eu acho que é a hora que tem que ter cabeça, mas ao mesmo tempo você tem que ser atirado. Para mim, a largada é 50% da prova e eu adoro largar. É, largada é sempre meio tumultuada. Todo mundo quer já decidir posições. Então, acaba rolando essa tensão. Pode ser o tempo que for, toda largada sempre é diferente. A gente sempre tenta planejar um esquema e nunca é sempre aquele que a gente planeja. Então, acaba rolando essa tensão, sim. Cara, pelo que eu vejo nos boxes, tu me parece ser um dos caras mais descontraídos aqui. Tu é um cara que te diverte fazendo isso, né? Ah, eu gosto muito. Minha vida, depois dos 18 anos, partir para o automobilismo. Então, eu gosto muito da parte mecânica e como pilotar. Então, acho que no final de semana de corrida eu consigo me desligar. Curto isso, curto muito o que eu faço. Tanto na parte de pilotar como na parte de mecânica. Eu gosto muito. Então, eu acabo sendo assim meio, curti tudo, sempre está de boa. Então, eu acho legal essa parte. Como diz um amigo meu, parece que tem uma borboletinha, né? Vai zzzz embaixo, assim. Mas acostuma. São tantos anos lá na categoria. É, adrenalina pura, né? Então, isso faz parte. Eu acho que você vai acostumando, você acostuma com velocidade. O caminhão é muito manhoso de guiar. Então, a largada sempre é um... É preocupante. Principalmente em lugar que tem que ser... Que larga e tem uma chicane como no final da reta. Então... Mas está todo mundo já ciente que tem que... Não tem que ganhar posição na largada, na primeira volta. Tem a corrida inteira e aí que vai acontecer. Como é que você convive com a pressão, sei lá, da família ou do patrocinador? Como é que você resolve isso? Olha, eu não tenho problema, não. Minha família é super na boa. Me apoia total no que eu faço. Os patrocinadores são super gente boa. Parceiro, né? Você tem que montar um esquema que você seja parceiro. Você não pode ficar indisposto. Você não pode ficar, sabe... Tem que ser sempre sossegado. É parceiro, é parceiro. Vamos partir, vamos fazer. É bom pra você, é bom pra mim. Tranquilo. Difícil um piloto dizer que na largada está 100% tranquilo, né? A largada é sempre aquele momento tenso. Mas, assim, eu acho que bem menos do que já foi há anos atrás, né? É sempre aquele momento um pouco mais preocupante, porque está todo mundo junto e tal. Mas acho que aquele friozinho na barriga nunca vai acabar, né? Eu vou me estranhar, minha pressão sempre foi 12 por 8, viu? Apesar de, às vezes, até ter ambulância em Porto Alegre. Às vezes eu bati, dei uma errada lá no S, não, no Tala. E bati no barranco lá, estragou bastante. E pararam a corrida e chego lá e já queria até me botar na ambulância. E eu falei, ah, que ambulância? Estou bravo porque eu errei, bati e estraguei o caminhão. Aí a médica falou, não, e foi... Não, tirou a sua pressão, tirou a sua pressão. Correu, tirou a pressão, 12 por 8. Falei, nossa, que incrível. Acabou de subir o acidente e está com 12 por 8. Então, é lógico que, olha, toda largada tem uma emoção maior. Eu nunca medi a minha pressão na largada. Mas é uma tensão, é um cuidado, dependendo do lugar que você larga. Então, toda largada, apesar de todo o tempo, de pista, minha idade, sempre dá uma expectativa maior. Não sei se isso pode ser uma pressão, mas é uma expectativa. Sempre para que tudo dê bem, dobrar a primeira, não levar nenhuma pancada. Essas coisas que sempre você faz uma boa concentração na hora da largada. Então, pode ser até que seja um pouco de pressão, mas não sinto isso, assim, que vai me prejudicar a minha largada, o meu desempenho na corrente. Maestro, 13, 14 anos na pista, a pergunta é, existe ainda hoje algum tipo de pressão na hora de entrar na pista? Olha, a gente fica um pouco apreensivo ainda. Eu acho que sim. Eu acho que todo piloto, eu pelo menos, eu fico apreensivo. louco para dar a largada. Depois que largou, a gente relaxa. O problema é que é cinco minutos, está cantando o hino, aquela concentração. É muito bonito, você vê o público todo, mas aí ali você fica um pouco apreensivo. A hora que dá a bandeira verde, aí a gente relaxa e é mais tranquilo. Tem que saber administrar, né? Acho que a pressão é, na verdade, tem que levar ela para o lado positivo. Porque é de fazer um bom trabalho, né? De você fazer um bom ano, preparar bem o caminhão. Então, todos aqui, na verdade, não digo pressão, mas é uma, tenta fazer uma eficiência melhor ainda no trabalho. Ah, a pressão, toda pressão que o piloto tem, ela tem os dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que faz tu buscar o teu melhor momento, tu ir ao teu limite. O lado ruim é que, às vezes, tu acaba perdendo o foco, tu fica mais preocupado com a pressão que os outros estão te dando e não está entendendo que tu tem que ter um piloto consciente. É os dois lados, mas eu acho que eu consigo administrar numa boa. Você me falou em São Paulo, na festa da Trunk, quanto mais pressão, melhor. Ah, é. E a gente está tendo bastante agora, esse ano, porque, além de estar na equipe, uma equipe oficial de fábrica da Ford, a Ford está estreando o Ford Cargo, caminhão novo, com a cabine nova. Então, tem uma expectativa muito grande da Ford em cima dessa cabine. Ela está vendendo muito bem no mercado. E a gente, da parte minha, do Danilo e da equipe também, do João de Almo, a gente tem um trabalho, um empenho muito grande e está devolvendo isso em resultado na pista para a Ford. Nessa etapa, a gente está ainda adaptando algumas coisas, algumas configurações diferentes, porque a cabine, não só o peso dela é diferente, mas a aerodinâmica é diferente, muda muita coisa. Então, acho que vai mais uma, duas etapas aí para estar em ponto de bala e brigando lá na frente de novo. Eu acho que isso daí você tem sempre. Para dizer a verdade, até quando a gente corre no final do ano, na famosa prova da granja, a gente tem um pouquinho disso. E o dia que não tiver mais isso daí, eu acho que, a partir daquele momento, eu preciso parar de correr e repensar e começar a fazer outra coisa. De repente, quem sabe pescar. Mas enquanto você sente aquilo lá, eu acho que você precisa correr e você sempre tem que tentar fazer o seu melhor dentro da pista. Essa é a parte gostosa, na verdade, que sempre é um ponto de pressão, mas que motiva, né? Então, você pensa em várias estratégias, você muda muita coisa nesse período pequeno, mas faz parte, são 24 anos de pressão, então é bom, alimenta. E podemos especificar algum tipo de pressão? Você acha que rola mais pressão da sua família, do seu patrocinador ou a sua pessoa? A pressão maior que existe é de você ir buscar um patrocinador e dar o retorno que você tem que dar para ele, custo o que custar, né? Mas, basicamente, que eu acho que todos têm uma dificuldade aqui no Brasil, é a da gente conseguir os patrocínios, né? Então, conseguir mantê-los, na verdade. E eu acho que a categoria aqui é fantástica para isso daí, sabe? Então, é esse tipo de pressão que eu acho que é o mais cruel. Logo após o intervalo, o segmento de arrancadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho